Muito bem então, a nossa app aqui já está renderizando os itens aqui, então a gente já tem os checkbox aqui, mas nada está acontecendo quando a gente checa eles. Obviamente, a gente não está passando esse valor para o item, então se eu fizer assim, item.done igual a value, ele vai checar, correto? Porque eu estou passando o valor aqui checado para ele, então eu dou um shift R aqui e não checa ainda. Por que ele não checa? Por que ele não está checando o item aqui? Na verdade, ele está checando o item só que a tela nossa não é proativa, como eu comentei com vocês, ela é reativa, ou seja, a gente tem que mandar a tela se atualizar então ele passou por esse método build, acabou, então ali está o item renderizado na tela, então eu chamei minha homepage, passou pelo método build renderizou os itens na tela, pronto, parou. Aí o que eu fiz aqui? Cliquei em um botão e troquei um valor só que eu não chamei o método build de novo, na verdade nem posso chamar o método build de novo porque vai renderizar o list view e todas as coisas então o que a gente tem que fazer nesse caso aqui? A gente tem que trabalhar com um item chamado de setState e o setState ele é uma função então ele recebe uma função anônima aqui e ele só está disponível em stateful widgets então se você tentar chamar o setState dentro de um state-less widget como o app aqui, por exemplo, ele não vai funcionar obviamente porque setState, se a gente tem um state-less sem estado ele tende a não funcionar não existe lá dentro, nem existe esse método lá então quando a gente está dentro de um stateful widget a gente tem um método chamado setState que ele vai fazer o que? ele vai falar para o flutter, ele vai falar assim olha, o item x mudou e o flutter vai ser inteligente o suficiente para ver na árvore de widgets dele qual item ele tem que alterar ou quais itens ele tem que alterar às vezes a atualização atinge um item às vezes a atualização atinge mais de um item então ele é inteligente o suficiente para saber quais ele tem que recriar redesenhar na tela então com isso feito a gente tem aqui na nossa aplicação a gente consegue agora trocar os itens aqui então quando eu clico, ele dá até um efeito legal ali o setState funciona porque é justamente isso que ele faz ele fala, olha, esse item aqui mudou então eu mudei isso aí ele vai lá no builder no build da função ele sabe como que é a árvore de widgets nossa e ele fala assim olha, o abacate agora ele não é mais true ele é false então eu vou renderizar ele nesse formato então basicamente tudo que a gente precisar alterar de informação na tela depois que ela foi desenhada a gente precisa chamar o setState ou alguma outra forma que a gente tenha e tem diferentes formas de atualizar o estado da tela então nos cursos mais avançados por exemplo vou mostrar block, providers, streams algumas coisas mais avançadas para trocar estado mas a forma mais simples mais direta de a gente trocar o estado da tela é chamando o setState e ele resolve um bocado de situações que a gente tem como por exemplo uma situação num to do list app que é esse nosso aqui você não vai criar um flux redux e gestão de estado externa dessa aplicação porque sua aplicação é muito pequena não precisa de tudo isso não precisa de uma gestão de estado externa entendeu? então só o setState aqui ele já resolve muito do que a gente precisa então só você lembrar que se você estiver alterando alguma coisa tudo que você alterou um valor é uma lista altera um valor de uma lista chama o setState para que ele possa atualizar a tela então aí vai funcionar e daí ele vai fazer isso tudo que eu falei vai ver o widget o widget que mudou e vai atualizar a sua tela beleza? é isso?